O Ministério do Comércio e Indústria se moderniza o mercado manleuano no TBC, onde facilita o vendedor círculo a atividade de negócio digno. O mercado TBC é o manleuano no mercado nacional, onde o governo cria durante o Timbara, onde facilita o vendedor círculo ao negócio, mas o mercado agora é o mercado ruas necessidade e a condição é suficiente, onde acumula o outro vendedor círculo e a capital dele. A situação é que o vendedor balão tem que decidir sair o mercado ruas, onde o falha a atividade de negócio e o espaço público círculo e a capital dele. Também o governo do Ministério do Comércio e Indústria aloca o orçamento e o orçamento geral do Estado de Nariho, onde o moderniza o mercado ruas, onde facilita o vendedor círculo e a atividade de negócio. O que é o orçamento geral do Estado de Nariho e Indústria? De Nariho e Indústria alocaçou, onde o mercado ruas necessidade de notificação, onde o déu ou nos nuestros carros o se lifetime do Círculo e Indústria. O mercado o sido finalizado e nos discosulos包 e ao início da toda casa, Então, nós estamos colaborando com o serviço de gestão do mercado, que nós somos parte da presidência do município de Limiana. Então, o serviço é muito bom, e não é muito bom. Então, nós estamos estudando detalhes de engenharia. Então, o processo é muito bom. Então, o serviço é muito bom. Então, o serviço é muito bom. O serviço é muito bom, e a gente vai fazer um negócio de hoje. Então, nós estamos trabalhando com o serviço de engenharia. Agora, nós estamos trabalhando com tudo. Aqui nós estamos trabalhando com o serviço de gestão do mercado. Nós estamos trabalhando com o serviço do mercado tradicional e moderno. Além de construir Mercado Fone e Capital Dili, Ministério de Comércio e Indústria mostram-se que constrói Mercado Regional e o município de Bálon, a Neçonera Mera, Lauten, No Balcau, onde facilita a comunidade e faz um produto local. A construção é a última, então vai, né, está na aprovação e o processo de interjeção se vai, a CNA está finalizando, né, né, na construção e a espera que a vida aconteça, né, no mercado amplo, incluímos o balcão, não é só a Lauten, né, tem, o processo de interjeção se vai, a CNA está finalizando, né, né. Durante, né, o vendedor e a capital Dili sempre preocupam com condição do mercado manleuana no Teves, e também facilita a comunidade e o mercado ruas, né, condição na dundia, no BEMOS, Laiha. Abraão Ameral, Zeman.